Sou cozinheiro, profissional, há sete anos. Sou um jovem, vaidoso, extrovertido, religioso. O que não gostaria de ter na tua relação? Falta de fé. Ninguém espera fé dentro de uma relação. Como ela é, precisamente? Não é corda, é gostosa. Ela não é avantagiada. Não é muito magra. Típico da mulher moçambicana. Exatamente uma mulher moçambicana que eu procuro. Eu achei muito tendencioso. Exato. Ou podemos falar aquilo que você gosta, qual é a posição que você não gosta. Sol das mães. Acredito que todo aquele que trabalha, sua, valoriza seu dinheiro. Então, não sei só cacaca, só sei que valoriza o meu dinheiro. Com tua namorada, tu não podes soltar mais? Se tu queres que ela seja teu namorado. Soltar pra ser? Isso não. Agora, sendo minha namorada, posso soltar. É bom fechado. É, cacaca, sim. Como o dinheiro? Ai! Cada um viverá do pão do seu seguro. Já vem lá na Bíblia, lá. Quem sou eu pra mudar os versículos? És bom na cama. Levas muito tempo. Porque ela é fogosa. Eu levo horas. A dormir, né? Só me aborreço com uma coisa, só. Qual? Não me disseram que tinhas lá, Bíblia. Tem que ter uma pequena surpresa pra ir. Tem muitos amigos? Poucos. Amigas? Só tenho uma amiga. Ah, é? Que cresceu comigo, sim. Você se sente mais confortável com roupas curtas? Não tenho nenhum problema com roupas curtas. Depende da ocasião. Exatamente. Agora, se ela gosta de coisas curtas e gostar das quatro paredes, pra mim vai ser anel longo.